olá hoje vamos falar de um novo produto nosso né que esse daqui ó é um repetidor de gps tá ele ideal para ambiente indoor aqui onde você precisa trabalhar com calibração de rastreadores o teste veicular né de gps algum equipamento que precisa de sinal indoor de gps nós estamos aqui no nosso laboratório aqui no ambiente indoor né pode ver que a gente tem aqui 21 satélites traqueados 10 em uso e nesse outro aqui ó 10 visíveis 9 traqueados tá aqui a precisão depende do celular né do fabricante do celular tá aqui ó constelação de satélites né e nesse ambiente aqui o repetidor está ligado tá vou desligar o repetido por algum momento e vou ligar novamente vou desligar agora hein só acerta aqui pra bonitinho na imagem que vou desligar o sinal do do repetidor tá aqui ó como nós podemos observar né o sinal foi desligado do repetidor ó seria que o nível caiu em um db aqui ó dos dois né a quantidade satélites visíveis continua mas as traqueadas aqui diminuiu ó e pode ver que o nível tá quase piso de zero aqui desaparecendo né praticamente o cabelo que já zerou só temos agora cinco visíveis aqui esse é um produto de alta qualidade e alto desempenho aqui construído pela nossa engenharia empresa com mais de sete anos de mercado e não degradou né é que esses receptores hoje são muito ótimos né acessibilidade dele e chega a ser menos 50 de 150 dbm o mesmo ambiente do óleo permanece um pouquinho de sinal ainda e agora eu vou religar o repetidor a gente vê o que acontece aqui e eu vou religar o repetidor em E aí nós podemos observar o nível aumentou aqui não até menos 150 50 e um db aqui aqui também aumentou e a precisão depende do fabricante né é um aplicativo que pode gerenciar quais são satélites mais traqueados e a nossa antena doador aqui ela tá do lado da empresa do lado da janela tivesse no teto e pegar muito mais satélites aqui com amplitudes maiores também e é isso aí ó produtos de alta qualidade desenvolvido pela nossa engenharia aqui para uso indoor ele acompanha aqui duas antenas né uma fonte e o repetidor que você capta o sinal externo amplifica e projeta novamente internamente aqui e só te permitir mobilidade pode estar ligado em nada né os os receptores aí você pode calibrar seu equipamento testar ver se funciona se não funciona e é isso aí gente muito obrigado aí para assistir nossos vídeos aí gostou aí ó inscreva-se no nosso nosso canal deixe seus comentários somos uma empresa com mais de sete anos gerando empregos aqui no Brasil muito obrigado um abraço aí e até a próxima hein valeu gente é um abração aí muito obrigado tchau